Antes de começar a letra Clube dos Putão, vou dar uma ideia de mil grau aqui ó Ninguém é feliz ficando com uma e com outra, mas também não é triste caralho Solta! Sou putão, curtição, com os irmãos, sou putão Clube dos Putão, curtição, com os irmãos, sou putão Sou putão, curtição, com os irmãos, sou putão Clube dos Putão, curtição, com os irmãos, sou putão Alex NSC é solteira, reconheceu, apaixonado pelo elas e elas pelo eu Falei errado, pô fudou, mas elas gostam, é só love Liga 873-9169, seu problema nós resolve, qualquer coisa é só ligar Carinho a todo momento, só não pode se apegar, não desliga o celular Eu vou fazer o que? Se elas querem, porque querem Na quebrada, considere que nós curte a vontade Não luta é Honda Civic, mas nós tem malandrade Chá, o meu bem, até mais tarde, que mais tarde eu sei que rola Se você trata ela bem, ela retribui da mesma forma Se pra passar bolas, menina que cola, desce escadaria, faz acontecer Eu já que não gosto de mulher, bom negócio, já desci só vindo aqui pra ver NSC, pra mim é um prazer, gostei de você, dançando na fita com calma novinha Se ligou na minha, pega essa filinha, vou te pôr na lista Alô, a primeira vez, Alex, incompetente Se você não acredita, coincidência é igualmente Fudeu daqui pra frente, associado com os irmão Registrado, cadastrado, no clube dos putão Porque é só decepção, relacionamento sério Vai se relacionar com o satanás lá no inferno Morango, leite moça, simpá, creme com passas Balmila, chocolate, sonho de valsa Meninas, tenha calma, não brigue meus amores Sou do clube dos putão e vou provar todos os sabores Não tem preço nem valores, pra se cadastrar no clube É com o presidente, o vice, Raul e Ricardo Rux Meu nome é Raul, mas não é Raul de ladrão É de demolidor, destruidor de coração Tenho culpa por irmão, é só sossego, fala baixo Mas novinha fica louca, tipo se apaixona fácil Eu dou conta do recado, se apegou, só lamento Assim eu não aguento, sem essa de sentimento Calma aí, um só momento, por favor, gatinha não chora Tu passa na minha cara, que eu te usei e joguei fora Tô de santo e toda hora, vejo a sua ligação Melhor ficar de boa e parar de perseguição Não tenho culpa, primo, se ela se apaixonou Mas tem uma nesse meio que o Raul selecionou Raul, seu Raul